Por acaso estou a curtir, bebe ver este jogo, corta-lhe. Ah, tudinho, sobre os olhos, eu perdoe essa manha. Ya, tira. Ya, tira. Vamos ver, fô, tira. É desculpa. Ficaste não chateado, mano, tem calma. Ah, já passou. Ya, já passou. Já passou. Já passou. Deu-me, mano, se tem dado, desde o momento, a minha vida nunca mais foi a mesma. E também levou aqui. Ya, eu acho que aqui podemos terá também. Ya, ya. Pelo menos nós sermos amigos. Olha a Diana Veludo. Não basta ver este vídeo. Downbone Jam, amo-te rei. Este fim de 2020. Ya, coitado, ok. É de nós mesmo com a tua relação. Ok, tira-me. Ok. Pronto, não é? Ok. Fala na minha stream. Ah pá, eu te pedeste que façam isto. Virem para as lives das outras pessoas. Ah pá, não, não consigo. Para tirar? Está tirado ou... Já levei banho por falar sobre a madeira. Madeira no mapa. Ya, ya. Ele está a falar mesmo da madeira. Ele está a falar mal para um gajo, para o Daniel. É, mas calhar o Daniel não sabia, tipo, da madeira e ele... Daniel, já me fez os pés na madeira, tipo... É, eu gostava de defender a madeira. Madeira no mapa. Pois. James, amo-te, chupa-me o pau, és o meu ídolo. Mas se tiver a pensar que eu sou o Diego... Quem é o Diego? É o... Um gajo que passou aí no chat. Ah. Peço imensa desculpa pelo que disse. Foi estúpido e infantil. Não vale para acontecer. Sim, eles pedem-me boa desculpa. Ah, ele já tinha sido banido antes. Pode ser sido mensagem eliminada. Tipo, chegar aqui e eliminar assim. Então está bem. Então está bem. Estás perdoada. É? Então bora. Perdoada. Saca os aí, cão. Eu não disse nada mal. Tira. Fia, tá. Porque eu só vi agora. James, as unifesas ao meu. Dá banho-se bem próprios. Ai, está bem abreviado. Ai, está bem abreviado. Ok. Tira. Para tirar? Eles estão a ser tipo, ué, amiguinhos. A ver. Tu queres que ele tire a banho? Por que não? Olha o pedido de desculpas dele. Bro, dá banho-se bem próprios. Ok. Não, é que ele está a ser... Está bem abreviado. Eu não percebi nada que ele disse. Rejeito então. Rejeito, olha. Chupa Galtz. Hoje em dia sou uma pessoa diferente. Hoje em dia sou uma pessoa diferente. 2022. 2022. Deve ter pesado bem na consciência dele. Ele tem tipo, com... Terapeutas e tudo. Ah, mas... Ele arrozou. Então... Não sabe controlar? Não, não tives. Não tives. Não? Já deste o rabo na desportiva? Mano. Estava só a brincar com os trimmers todos. Lá na tranquilidade. Boa, riram. 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 Que piada, não é? Caralho. Não. Pronto. Está bem. Não interessa. Os outros são os outros. Isso não interessa. Se não quiserem desbande. Tranquilo. Irei continuar acompanhando o YouTube à mesma. Ok. O que é que tu achas? Ah, eu acho que... Sei lá. Não é... Eu vou-me muito do tipo. Eu mantenho o bando se eu ver com o volume... Ódio mesmo. O ódio é... Ah pá, tira. Pronto. O que é que fizeste ao resto da vassoura? Não disse nada de mal. Foi não. Durou 4 anos. 20 e 20. Tira. Ok, tá. Terá. Terá. Para vocês. Não sabes treinar. 2022. Prostou a sua própria. Ok. Vai. Escreve. Escreve a mensagem para eles. Escreve. Pega o teclado. Tá? Tá? E vais ficar lá de graça, mesmo a cravar assim à grande. Mas tu és bué-chato, Zé. Tinhas de pagar. Sempre a ver o conteúdo dos outros. Vais lá de DMSA. Rejeita. O que é isso? Direto-se, doutor. Ah. Rejeitado. Pela jeito. Tomas. Pega. Qual o baralho que eu gostava de não sei quê? Peço imensas desculpas. Estava a teclar aleatoriamente. No meu teclar, prometo que não volto a fazer juro. Juro, prometo que juro. Olha, tira. Tira e diz para ele não... Já foi. Não. Brand Mais está a alagar. Não acho que deve ser... Não tenha sido... Tira o banco. Para tirar? Sim. Está tirado! Tem cor, mas o essencial... Não entendi porquê das bando. No comentário do Corpo, expressei-me mal. Não era para ti. Estava-me a referir ao Jorge. Tem bom potencial e infelizmente não tenho devido mérito. Já te acompanho? Eles mudam-me bué. A testura. A testura. Se era... Estava a falar bem do Jorge, não está? Eles pararam-lhes a falar por trás de ti. Não sei de quem estava a falar na mensagem, mas não foi formal. Tira. 2021. Ok, 2021. Arranja... O what? Não, não, não. Rejeita, rejeita. Rejeita. Acho que é um público... Ele é bué bipolar e inconstante. Não, porque... Este rapaz, eu acho que disse tipo... Mandou mil euros para avaliar o pênis dele e disse que era bué pequenino. Então ele está a dizer, arranja-se... O que é fácil? É mil paus para avaliar ele. E tu viste mesmo de avaliar? Não sei. Fui lá e toquei tudo. Ah, ok. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Não, não. Não consegui aumentar... Vamos ver as mensagens. Já tinha levado outra vez. Não, e há tipo... Eu acho que é melhor a rejeitar, não é? Não, rejeita, claro. Então, ele está a dizer que és bipolar e hipóteses. É, rejeitar mesmo, caralho. Rejeitar? What? Que chatinho. Desculpa, Jam, és o maior que cão feio. Quero regressar... Falou mal do meu cão? Não. Emissão minha. Deixa ver. Não, 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 não. Falou de mal. Quer regressar? Só queria a atenção do Jam, mas prometo respeitar. Não, não. Não é assim que consegues atenção. Quer regressar o chat? Só queria a atenção do Jam, mas prometo respeitar. Escreve para ele não voltar a ser chato. Não. Que jeito de canhão. Não voltar a ser... Não, voltes a ser chato. Sim. Ahn... E suplicar atenção. Beijo. Gostoso. Lá vai ele. O quê? Fim 2021. Era criança. Peço desculpa pelas minhas palavras. Não interessa. Há crianças que têm bastante educação. Não interessa? Interessa. Ahn... Não? Ok. Não. Agora sou dura. Dura. Não. Não. Não, eu não justifico. Pronto, não justifico. Vê como para o Cobra-Ganda assim, por um tempo do caralho. Aceito. Ok. É burro, seu filhão. Peço desculpa. Escreve com dois S. Ai, ai. Ora bem. Aceita e diz... Será que devo aceitar? Não merece, não é? Não, não, não. Ok. Rejeitar. Frango musculado puxa puxa vai a... Não. Desculpa. Não. Toma. Não, caralho. Chupa. Sem dizer nada. Ok. Ele também achou piada. Pronto. Não. Não. Fazes gaiolas. O que? Irmão. Não. Não. Toma. É não. Ele é que manda. Estão na cabeça, caralho. Mandou a Sofia Borges. Sinto muito pelos insultos. Aceita e diz que para não voltar a acontecer e não insultar as pessoas. Senão não volta a regressar. Não pode voltar a acontecer. A insultar. A insultar. E ser mal educado. E ser mal educado. Principalmente. Principalmente. Com as meninas. Com as meninas. Ponto final. Ponto final. Caso contrário. Caso contrário. Não voltas. Não voltas. Não voltas. Chega. Deem-me follow os seus lindos. Não. 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 Ok. Não. Não gosto. Toma. Ela não gosta, caralho. Não. Se você experimentaste de no cu responde. Já me tenho autógrafo de quando vieste ao var do game de no cu. Olha. Aceitando. Eu paro de fazer comentários. Mas ainda de tomar conta disto até tenho medo de falar no chat. Não. Mas este aqui aceita. Porque ele para cima. Ele está mesmo teu pai. Ele queria bem tirar fotos contigo. Um beijo. Oitava. Vamos tirar. 4 viewers. Martina Twitch. Pronto. Não. Toma. Chupa. Vai lá dar uma força. Não. Quem é ela? Olha. Isabel. É uma streamer. Porque há bocado também estava um a falar mal dela. Porque ela é muito polémica. Muito de sendas polémicas e assim. Ah. Ora bem. Ele foi chato. Já. Acho que vou mostrar. Ele fez um pedido de desculpas e o caralho. Estava preocupado. Se calhar. Não sei o que. Era bem. Quer dizer. Tem 6 meses. É. É que sabes. Aceita e diz. Espero que tenhas crescido. E aprendido. Não. 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 Já estava mal descrito. Queria dizer que estou muito arrependida. E depois estava com uma pequena dor de cabeça que me fez expressar mal. Não acredito. Acontece que apenas abri a like para relaxar um bocadinho e ver um jogo relaxante suíca. E exatamente ao contrário. Pois o amigo de James não parava-me de cantar aos ouvidos. Ele me fez dizer com a atrocidade para a próxima irei-me comportar melhor e diminuí-rei o som. Não era fácil. Ele desligar a live. Hoje não é um bom dia para ver. Mas não. Como é que se faz? Aceita. E diz. Era mais fácil. Escreve. Escreve enquanto eu vou agradecer. Ai é bem. Olha. Estou a escrever. Caralho. É por causa das unhas. Depois arranjo. Eu corrijo. Não te preocupes. Eu corrijo tudo. É mesmo por causa das unhas. Saída da live. Não pode voltar a acontecer. Tá. Manda. Manda. Pronto. Ontem. Ficou fraco. Olha. Rejeitado. Rejeitado. Porque rejeitado. Dá para falar para quem? É para o caralho meu. Que foi assim um tribunal de vandos. Que foi assim um tribunal de vandos. Então você vai ter o caralho de vandos? Sign evolves para vocêer o caralho. Masse a gente um tribunal de vandos. Nós temos1 Absolutely. Isso.